Bom dia, trailerandos! Tudo bem com vocês? Agora são seis horinhas da manhã, estamos tomando o nosso cafezinho aqui para partir para Rivera. Vamos atravessar o restinho do Uruguai. Rivera fica à fronteira. Como chama a cidade lá, Diana? Fala bom dia aí. Bom dia, trailerandos! Chama-se Santana do Livramento, do lado brasileiro. Lá tem um shopping, um complexo, não faço ideia. Me falaram, eu vi pela internet, pelo Waze. Como tudo nessa viagem, não conheço, só me falar. É um shopping, tem aduana, tem free shop, tem o estacionamento, pode dormir no estacionamento. Enfim, nós estamos indo. Como é que chama o shopping, Diana? Você lembra o nome? Senhares, né? Deixa eu ver aqui. Vou confirmar para vocês. Acho que é Senhares, alguma coisa assim. É. E aí a ideia é a gente ir. Vai dar umas seis horas de viagem, no mínimo. Porque tem que parar para abastecer, para fazer aquele xixi, para tomar um café. Senhares, chama. Senhares, com aquele N espanhol, tá? Senhares. Muito bem. E aí a gente vai indo devagar. Que estão de férias, estão tudo bem. Para começar a volta para o Brasil. E vamos mostrando para vocês. Tanto a nossa aduanagem de hoje, quanto a nossa volta para o Brasil. Tá bom? Até já na estrada. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é o tiozinho mandando passar, não É o tiozinho com farol mesmo Então, pessoal, aqui é a região montanhosa do Uruguai Olha a altura das montanhas aqui É o máximo que nós encontramos aqui Morre luz Então, gente, uma coisa que é esquisita pra gente brasileiro aqui É o seguinte, não tem acostamento Dá uma olhada Tem Mas Tudo que é estrada foi mais de 100km Zero acostamento Esse trecho que a gente está pegando aqui E tem mais igual a Viju até a Rivera Que é um trecho longo Quase, o quê? 300km? É Zero acostamento Zero, 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 zero Praticamente Não passamos por nenhum posto Nenhum desse que a gente saiu de termo E nenhum lugar pra encostar Tem uns carros A gente passou por dois carros encostando O pessoal bota o pneu aqui Nesse pedacinho aí Liga o pisca alerta E fica meio carro pra pista, né? Meio não, mais do meio Mais do terço de carro pra pista Aqui na rodovia Temos de tudo Então pessoal Saímos lá da Das termas, né? De Guabiju E ontem Quando a gente estava voltando Nós fomos no parque aquático Se você não viu o vídeo Dá uma olhada aí Nos vídeos anteriores No caminho Eu falei Bom, vamos começar a gastar os pesos, né? Porque a gente Vai voltar pro Brasil Então eu vou abastecer Às vezes eu pagava com cartão de crédito Às vezes pagava com dinheiro Pra ir controlando Mas agora A gente já está indo pra Rivera, né? Que é a divisa no Brasil Então eu falei Eu vou abastecer Vou torrar esse dinheiro Que tem na carteira Só que eu não tinha muito dinheiro Então Dei um pouquinho pra cima De meio tanque E com esse combustível A gente saiu de lá Rapaz Pegamos a tal de Ruta 26 Saindo das termas Indo pra Como é que chama essa cidade? Taquarembó Taquarembó Que é a caminha de Rivera Eu não tem nada Não tem nem acostamento Como vocês viram Eu achei que ia ter Nenhum posto Nenhum lugar Pra encostar o carro Tava precisando Pegar um remedinho Lá atrás Eu tive que parar Numa entrada De uma estância Assim No mundo A fazenda Ainda assim Foi do lado De lá E assim Uma ou duas No máximo Que dava Pra encostar o trailer Pro resto É tudo umas entradicas De nada Não tem nada 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 Pra parar Chegou aqui O diesel Tava No osso Aí graças a Deus Porque não é todo Posto que tem Mas não tinha posto nenhum Aí chegamos Tem o ANCAP Que é o posto Do governo Que tem o S10 Isso eu expliquei Num vídeo lá atrás Quando a gente tava Em Colônia del Sacramento O diesel S10 Eu achei que era Tabelado Porque todo posto É o mesmo preço Mas não é que é tabelado É que só tem Num posto Que é o ANCAP Que é o posto Do governo Por isso que é o mesmo preço Porque é monopólio É isso aí Mas graças a Deus Coloquei o nosso combustível E agora Vambora Passar Taquarembó E vamos até Rivera Muito bom dia Trailerandos Estamos aqui No Shopping Sinherits Chegamos ontem É... Fronteira E... Cansado Um sol pra cada um Mil graus Enfim Hoje é outro dia Acordamos Fizemos As comprinhas Dormimos aqui Aqui é o lugar Do estacionamento Do shopping Aqui é um complexo Na verdade Ele é shopping center Free shop Ele é Aduana binacional É tudo aqui Tem um estacionamento Você pode dormir aqui Tem segurança Ele fica aberto 24 horas Por causa da aduana Que não sei pra que Porque na verdade Não se faz nada Na sua mão Tem lá Eu perguntei pro rapaz Bom A gente tá Chegando do Uruguai Vão pro Brasil O que temos que fazer Nada Só seguir viagem Ah mas Você comprou um free shop Não tem papel O papel que deram pra gente Quando a gente entrou Não Pode ir embora Tchau Vai pra casa Boa viagem É isso aí É Agora eu vou tomar um café E seguir viagem Vambora Então treinador Estamos aqui tomando Nosso café Rapidinho E vamos embora Sardinha Sardinha Pra onde nós vamos É Tá no caderninho Tá no caderninho Mas nós vamos passar Por Santa Maria E depois seguir em frente E mais um pouco Em direção a Sabe Deus Essa É assim que a gente viaja Então assim Vamos lá Onde a gente vai chegar A gente quer chegar Lá em São Bento do Sul Veranópolis E tal Então Vamos indo Vamos indo Ontem a gente conheceu Dois seguidores Eles estavam A gente tava chegando aqui Né Diana E Ele tava estacionando O trailer Aí eles chegaram Atrás do trailer Assim eles viram Né O logotipo que tem Aí já pararam aqui O Marcia, a Tatiana E os dois filhos Muito legal pessoal Aqui eu não sei se eu vou Quando estiver editando o vídeo Eu não sei se eu vou conseguir Olha lá Vieram bater uma papo com a gente Ficamos um tempão aqui E os meninos estavam no carro Coitada Tava a 89 milhões de graus Eles estavam decretendo no carro Eu nem vi que eles estavam lá Quando eles estavam indo embora Eles falaram Os moleques estão aí Volta Vamos tirar foto Um abração gente Foi legal conhecer vocês Fala aí Diana Então nós vamos pra Candelária Candelária Perto de Santa Cruz do Sul Lá tem um campinhozinho A gente vai passar a noite lá Mais tranquilinho Talvez com uma Energiazinha Aí não deu pra ligar o ar Não deu pra ligar nada Só um ventiladorzinho Só um ventiladorzinho lá pendurado O calor da gota Esse ventilador é legal Porque ele é de camping Ele funciona 12 volts também Então é o que salvou aqui E vamos embora Vamos embora pegar a estrada Então pessoal A dica aqui no estacionamento Pra quem vier Se ficar dormindo é o seguinte Ali ó É que agora o sol Entrou numa nuvem ali Mas ali na vaga Onde a gente tá O sol vem de lá Então Aqui fica a sombra E aí vai amanhecendo O sol vai comendo aqui Então a melhor vaga é aqui Segundo aqui ó Ó lá Começa a aparecer Tá vendo? Agora são as sete e pouco Se você quiser dormir um pouquinho mais Ou ficar um pouquinho mais Sem sol Vamos lá Fica na vaga de cá A gente chegou Já tinha aqui uns Overlanders aí Com Uma Camionete Uma casa em cima A gente parou do lado Aí no final do dia Eles foram embora Mas aí Já estávamos parados Já estava com a casinha Mais ou menos armada A gente ficou no ar-condicionado Lá na mesinha Planejando a viagem Agora a Diana está arrumando Passou a Subir aqui Que a gente pôs para dar uma firmeza E vamos embora A gente só vai Confirmar lá na doana Se é isso mesmo Que o rapaz falou Porque vai que precisa carimbar o papel O rapaz estava Vamos duas vezes Vamos confirmar E o papelzinho que deram para a gente A entrada Lá no Uruguai A gente preencheu o papel E realmente para a doana brasileira Tanto faz Porque eles nem viram A gente entrou Se preocupou Você se preocupa com a doana Do Uruguai Aí deram papel Preenchemos lá Não sei o que Agora nós temos Acho que dá baixa Não sei como é que funciona isso aí Eu não quero ficar proscrito No Uruguai Se um dia eu voltar Que é onde está legalizado Vamos confirmar E daqui a pouco nós vamos embora Então Diana Conta aí Para os treinantes Estávamos nós No café da manhã Discutindo sobre ir embora E aí A gente teve a brilhante ideia De não Vamos ver Se a gente tem que mesmo Fazer alguma coisa Lá na imigração ou não Aí eles vão nos confirmar Vamos conferir Porque os caras fazem o registro Quando você entra No Uruguai Eles põem lá no seu nome No computador Você dá um papel A gente vai embora E o nome vai ficar lá A de eterno Um dia vai bater E falar assim Cadê esses caras Vamos conferir isso aí Aí vamos lá E aí Aí a gente teve que realmente Dar a saída Que tem dois guichês O guichê da imigração brasileira E da Uruguai A gente teve que dar saída No Uruguai E depois dar entrada De novo no Brasil Ou seja Tem que fazer sim É tem que fazer E ele ainda pegou A placa do carro Tudo né O trailer nem perguntou nada Então assim É muito tranquilo Porque só documento A imigração uruguai Pegou o papelzinho Colocou lá no computador Ok tchau E a do brasileiro Pegou o documento E a placa do carro Ok tchau Também não perguntaram Se fizeram conta Nada 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 Foi super tranquilo Mas tem que fazer Dá baixa lá Então o outro Babacão que informou a gente Estava errado né Não sei se ia ter consequência Mas Todo caso Melhor Estamos legalizados Prevenir Vamos embora Então gente Você sai do shopping Vira rua Já é Brasil Já estamos no Brasil Aqui é a cidade de Santana do Livramento Santana do Livramento Saímos de Riviera Atravessamos a rua Estamos em Santana do Livramento Acho que agora vamos pegar uns diesel Com preço mais Menos sanguinários A estrada pessoal Dá uma olhada Tudo assim Não tem fim Vai até o horizonte Vai ser a promessa outra vez Solta reta E o trabalho é assim Trava no piloto automático Tá lá 90 por hora O trabalho é não dormir Os pampas Os pampas De outro E vamos embora Saímos de Santana do Livramento O Crossário do Sul É nóis que heróis Bora Pegamos um hermano Aqui Tá querendo ganhar um panetone De presente Muito bem trailerantes O que estamos fazendo aqui? Parados? Estamos parados Óculos de longe Óculos de perto Estamos parados Sei lá Tem uma obra aí Não tenho a menor ideia Na Webra Simplesmente parou Como não tem sinal de internet também Não sabemos Estamos perdidos Eu não medo nada Estou com fome Abre Andou Acho que é obra mesmo Com o Webra Quero café Quero café Café Quero café Quero café É É Dá uma cozinagem É bom E aí pessoal Chegamos aqui Em Santa Maria Cidade enorme né Achei que é gostoso Saímos de lá Que é umas 8h30 Isso 8h15 8h30 E agora são Estamos bem Uns 3h Da estrada E é isso aí Vamos ver aí Um tanque de guerra De Santa Maria Lelanco E agora nós já resolvemos esticar mais um pouco Não vamos mais ficar onde nós íamos ficar É Nós vamos subir até Garibaldi agora né Já que estamos aqui Vamos subir mais um pouco Aproveitar O dia tá bem Essa é meio dia A gente parou no posto Tomou um café Comeu lá um salgadinho Uma empanada Sei lá o que E vamos tocando Porque Pra cá pra baixo não tem nada E essa é só parar pra descansar mesmo Não tem nenhum objetivo Enfim Pra curtir Turístico e tal Então a gente Dá uma esticada E vai subir até Garibaldi Mais umas 4, 5 horas de carro Agora são meio de meia A gente saiu de lá Oito e meia Foram quatro horas Bora Pensa que é só o lugar que tem Rio Grande do Sul também Semáforo no meio da rodovia Que beleza Vai ser a moda pega Nós estamos lascados Pensou na raposa Pensou na raposa Um semáforo ali Que delícia Então galera Galera São 4 horas da tarde Estamos na Serrinha Gaúcha Chegando em Garibaldi Nosso destino Final Daqui a uns 40 km Dezoito 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 km E saímos Oito e meia Nem fiz as contas Dessa pancadão de hora A gente foi indo Foi indo Acabou fundo Paramos Nossa Deixa eu falar As estradas Horríveis Pedágio Assim Estrada que é nos pedaços Buraco Tudo Buraco Tudo Né Ondulação Caminhão Que é uma enormidade Horrível Horrível É obra pra caramba Paramos em várias obras Vocês viram aí Mas é isso Agora estamos chegando Na parte mais turística A gente deu um tirão Porque não tinha nada Que nos interessasse Pelo meio do caminho Então a gente veio direto Pra Garibaldi Que a gente não conhece O que mais que tem? Caxias do Sul É isso São Bento São Bento Só pra cair São Bento do Norte Santo Antônio da Posse É um santo aí Fala aí Diana Calma Tô tendo um lembrão Vou ter que cortar tudo isso É Bento Gonçalves Bento Gonçalves Então Garibaldi Bento Gonçalves Que a gente não conheceu Veranópolis Vamos pegar umas outras cidadezinhas Que a gente da outra vez Quis ter por aqui Não conheceu E agora vamos Aproveitar pra conhecer Essa região É isso aí Já já chegamos no camping Espero eu Para descansar Desta viagem Até já Então aqui é a entrada Do camping Saímos Do asfalto Estamos aqui Onde vai dar isso aqui Seja o que Deus quiser Roubado é com nós mesmo Quem não viu o vídeo Lá de Parque Nacional Da Serra da Canastra Assiste aí Que a gente entrou numa rua Zica dessa Teve que dar ré Mas essa parece que está bem Tem só um gralho aqui Dá pra passar por cima Não é, Diana Não vai tirar, né Tira lá por nós Vamos lá aqui Alguma coisa aqui Parece que a gente vai Sítio Não sei o que 300 metros Então não é aqui Não é não Deve ser Então gente Chegamos aqui É um sítio Bonito lugar, viu Bem bonito Depois eu dou os detalhes Vamos estacionar Aqui é meio Confuso Tem uma parte lá de cima Uma parte lá de baixo Lá Nós vamos ficar ali embaixo O dono está Trabalhando Encarregado A chama encarregado Vai receber a gente Agora vai ter que Encaixar o trailer de ré Então pra sair é mais fácil Mas por enquanto Vamos ver Fazer uma nobrinha de ré Até já Isso aí treinando Chegamos Estamos na função Da instalação aqui Porque Está ameaçando chover E vazou lá Abriu Não foi do nosso, né Diana Não, foi o comprado Abriu Vazou ali Ainda bem que Fica tudo num saquinho Fechado Ó Seguro morreu de velho E velho morreu seguro A gente chegou Fez uma Teve fazer uma adaptação Aqui Porque a A torneira deles Também não dava rosca Mas a gente traz Um super kit aqui Instalamos outra torneira Já descobriu Onde é o registro E agora vão dar um gás Porque está começando A garoar Previsão de chuva Vamos nos instalar aqui Rapidinho Já falo com vocês Então pessoal Putz Chegamos Começou a churrar Deu o tempo certinho De botar as sapatas Do treino Estabilizar Começou a chuva Na verdade Só uma chuvinha Acho que o preço Vem à noite Mas é uma pré-frontal Está previsto Uma frente fria Uma frente fria Que vai chegar Graças a Deus Vai esfriar um pouco Porque a gente não aguenta Mais tanto calor Rio Grande do Sul São os extremos Que nem o cara Falou pra gente Quando faz calor Faz muito calor Faz frio Faz muito frio E a gente chegou aqui É um sítio Né Diana Conta aí Uma área comum Ali Que está meio zoada Mas não tem ninguém Mas por enquanto Está super bom aqui O que mais? Então tem uma cozinha Comunitária lá embaixo Mas eu não sei Chuveirinhos Mas eu não sei muito Sobre aqui também É isso É Eu já tomei um banhão Gostoso Assim que eu cheguei Depois da instalação Já fui Fui para um banho Agora estamos relaxando São seis e quinze Agora da tarde A gente chegou Umas cinco horas Mais ou menos Então foram Quantas horas? Ajude aí Diana Oito e meia Oito, nove, dez Onze, doze, treze Quatorze, quinze, dezesseis Dezessete Oito horas e meia Saiu oito e meia Né Ficou algumas paradas Foram aqui umas três paradas Estrada horrível Cheio de caminhão Cheio de pedágio Apesar de pedágio A estrada caindo aos pedaços Mas é isso aí Estamos vendo agora os passeios Parece que tem maria fumaça Umas vinícolas Ah, estamos em Bento e o Garibaldi Garibaldi Vamos para Bento Gonçalves Nem se deu todo Estamos em Garibaldi Amanhã a gente vai passear Começou a chover E é isso aí Volto a qualquer hora Em edição extraordinária Ou no próximo vídeo Vamos ver o que rola Tchau Por enquanto Eita Vou mostrar Agora pegou A primeira chuva A gente pegou Só uma garoinha Um dia desses aí Agora chuva Chuva Está precisando O pessoal está reclamando Que a plantação Estão perdendo Porque Nossa Muito seca 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 Realmente Tive problema de rinite Direto Sem farmácia Você quer comprar Remédio Antialérgico Está precisando de água Graças a Deus Oi meus amores Olha quem está aqui Gente Com os recepcionados De mamãe Que é Como é que chama É border collie É tipo Um border collie Com os filhotinhos De um mês Filhotões Sapecas Está mamando Já baixou Para mamar Cadê Vai ver Filmei Tem dois Mas aí não é Falta de um Ai Está mamando A mamãez Correndo Cansou de dar De mamar Cadê 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 A tenta Mamãe Volte aqui Volte aqui Com a minha comida Ai Deixa eu deitar Aqui Ai Ai Isso é tamanho Para mamar Isso é tamanho Para mamar Há um mês e meio É né Tardinho Tem que ter paciência Viu mãe É assim mesmo